Música Estamos começando o desafio profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nascio Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do jornalista. E contaremos para essa conversa com Ivan Martins, que é jornalista, editor executivo da revista Época, autor do livro Alguém Especial, Crônicas de Amor, Sexo e Outras Fatalidades, recém-lançado. E José Abex, Júnior, jornalista, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor do curso de jornalismo e chefe do Departamento de Jornalismo da PUC de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço. E poderíamos começar com um caso, uma piada sobre a profissão. Eu conto, então. Por favor. Eu já ouvi, desde que eu entrei no jornalismo, eu ouvi essa história e acho muito boa. A história do jovem repórter, nervoso, que vai entrevistar um figurão e está ali ansioso na sala de espera do figurão. Quando vê sair da sala do sujeito um jornalista famoso, um desses que todo mundo conhece, que aparece na televisão, nos jornais e tal. Aí o rapaz fica mais nervoso ainda, viu? Olha a responsabilidade, acabou de sair daqui esse sujeito famoso para entrevistar o figurão. E ele que tinha se preparado dois, três dias para aquela entrevista, lido tudo a respeito do sujeito. Aí ele entra na sala, se apresenta, faz uma primeira pergunta, o sujeito responde, ele interrompe e começa a falar a ele mesmo, porque ele está tão ansioso para contar tudo o que ele sabe a respeito do cara, da atividade dele. E aí o sujeito fala, o sujeito responde, faz outra pergunta, o sujeito responde, ele interrompe de novo e fala e se transcorre a entrevista, com ele falando mais do que escutando. E aí quando termina a entrevista, o sujeito que havia entrevistado o figurão fala Puxa, rapaz, como você está bem formado. Aquele outro famoso que saiu daqui não sabia nada, fez umas 40 perguntas e foi embora. Essa piada foi contada anos atrás para enfatizar o fato de que o jornalista não está lá para formar. Ele está lá, ele está para ouvir. Porque a nossa função social, por assim dizer, é dar voz para os outros e contar para a maioria o que algumas pessoas pensam, o que aqueles que a gente está ali tendo o privilégio de ouvir pensam. Então, ao contrário do que sugere a internet, onde todo mundo fala para diabo, a função primordial do jornalista não é falar, é ouvir. Eu aproveito para emendar uma recomendação já para o telespectador, porque eu já fui muitas vezes, eu já ocupei essa posição do cara que está nervoso na sala. Quando eu fui entrevistar, por exemplo, o Gorbachev ou o Arafá, eu uso sempre um truque. Eu começo a ficar nervoso porque eu vou entrevistar alguém muito importante e o truque que eu uso, que eu já deixo recomendado aqui, eu imagino um sujeito solenemente sentado na privada fazendo as necessidades para me lembrar que ele é um cara como outro qualquer, entendeu? Então, dá para conversar. Dá para conversar. Se ele faz as dele, eu também faço as minhas e acabou. Então, eu acho que assim, eu vejo como orientador profissional o jovem dizendo eu vou fazer jornalista, jornalismo porque eu quero mudar o mundo, quero colocar a minha opinião. Vocês estão falando que não é bem assim, né? É assim e não é assim. Acho que idealismo para ser jornalista é fundamental. Algumas coisas que eu acho fundamentais para ser jornalista. Primeiro, curiosidade, acima de tudo. Tem gente que é satisfeita com o que sabe e não está lá tão interessado assim em saber mais. Esse sujeito provavelmente não dará um bom jornalista, na minha opinião. O jornalista tem que ser curioso. O jornalista tiver opiniões, interesse, se ele for engajado no mundo, bacana. Isso é bom também. Agora, francamente, não é uma necessidade. Porque eu tenho visto jornalista de todas as espécies. Não sei o que o Arbex acha disso, mas eu tenho visto jornalista de todas as espécies. Há jornalistas idealistas, há jornalistas arrevistas, há jornalistas tímidos, há jornalistas carismáticos, há jornalistas generosos, há jornalistas com o pior caráter do mundo. E são todos jornalistas, alguns muito bons, com as piores qualidades. Eu acho que o jornalista tem que ser apaixonado, para fazer o bom jornalismo. E aí, nós aqui entramos num terreno pantanoso, que é muito discutido em todas as escolas de comunicação, se o jornalismo é parcial, é imparcial. Olha, imparcialidade não existe, isso é bobagem. Todo mundo é parcial. Quer dizer, todo mundo vai descrever uma cena abordando um certo ponto de vista, escolhendo certas palavras, etc e tal. As perguntas, e selecionadas, claro. E qual é o lance do jornalismo, então? O jornalismo tem um compromisso com a verdade. Você vai falar, não, mas existem muitas verdades. Tudo bem. Se você acha que a parede é branca, o teu compromisso é dizer, a parede é branca. Tudo bem que o Ivan ache que a parede é azul, vermelha, amorela, porque essa é a verdade do Ivan. Mas o jornalista tem que estar disposto a dizer a verdade e a pagar o preço por aquilo que ele está dizendo. Senão, você não faz bom jornalismo. Você faz um jornalismo que pode ficar ali na média. Eu não sei se o jornalismo vai mudar o mundo ou não, mas é um fato que se não fosse jornalistas, como o John Reed, por exemplo, que escreveu os 10 dias que abalaram o mundo e que escreveu sobre a Revolução Mexicana. Se não fosse o Ernest Hemingway, que teve uma face de jornalista, cronista, etc. Se não fosse aqui no Brasil jornalistas como Cláudio Abramo, que todos os caras faziam jornalismo com fígado. Quer dizer, esses caras fazem importância na história mundial. Mesmo que eles não tenham mudado o mundo, eles fazem uma grande importância na história mundial, porque aquilo que eles contaram, de certa forma, compõe o imaginário universal das pessoas sobre aquilo que é história. Então, eu acho que o jornalismo sem paixão é uma porcaria, em qualquer ramo, na minha opinião. Mas vamos pegar o jornalista começando, iniciando sua vida profissional. Se ele entra em uma empresa jornalística, a empresa jornalística tem uma linha editorial. Como é que ele lida com isso, que pode não ser a sua? Pois é, essa é uma coisa um pouco dolorosa de dizer para a garotada, mas uma pessoa, um rapaz ou uma jovem que seja muito de esquerda, provavelmente vai sentir muita desilusão com o jornalismo. O jornalismo não é uma... O jornalismo é feito por empresas, ele é feito por empresas, evidentemente, empresas capitalistas, empresas que estão interessadas em lucro. E a ótica dele não é uma ótica transformadora, é uma ótica negocial, uma ótica comercial. O jornalismo é visto por nós, jornalistas, ou por alguns de nós, como um... Como um jornalista, como um instrumento de transformação, ou como uma manifestação da nossa paixão pela verdade, ou pela transformação do mundo. Mas ele é visto pelas empresas como um negócio. Ele é visto pelas empresas como um produto. E é um choque nisso. Em geral, as chefias de redação são mais conservadoras que o corpo dos repórteres. Também nisso você costuma ter embates frequentes. Porque eles escolhem os postos assim. Então, é isso. Mas essa preocupação, isso costuma ser muito vivo na minha geração, na geração do Arbex, a mesma, quando a gente entrou na escola. Hoje, o que eu recebo, o que eu percebo como jornalista, é que a garotada já chega muito mais conservadora, já chega muito mais adaptada a isso. Eles já não chegam com desconfiança do capitalismo, ou da empresa, ou do sistema. Eles chegam dispostos a fazer uma carreira, sem esse... Ser profissional. Eles são profissionais, eles querem subir na vida, eles querem ganhar dinheiro, eles querem fazer uma boa carreira como jornalistas. Para eles, está mais fácil, do ponto de vista de ideologia, do que era para nós. Eu acho que a avaliação do Ivan está correta. Agora, eu quero fazer uma ressalva no seguinte sentido. Eu nunca vi, durante a minha estadia no jornalismo, uma situação em que um jornalista tenha chegado com um fato. O jornalista fala assim, isso aconteceu, eu demonstro que aconteceu, eu provo, eu tenho depoimentos, eu tenho testemunhas, e o patrão chega e fala, não, não vai sair porque é de esquerda, ou de direita, ou sei lá o quê. Eu acho que existe espaço para você fazer um jornalismo sério, comprometido com a verdade, desde que você demonstre a veracidade daquilo que você está dizendo, você sustente as suas afirmações. Então, eu já vi, por exemplo, eu conheço bastante bem a ideologia dos donos da Folha de São Paulo, mas já teve vários casos em que a Folha publicou coisas que iam contra a ideologia dos donos, porque eram fatos bem fundamentados. Então, isso aí existe também, quer dizer, o jornalista que está afim de brigar por aquilo que ele acha e mostra competência para isso, ele tem espaço na oferência. É claro, como o Ivan falou muito bem, que isso provoca choques. Não é tranquilo, não é que todo mundo vai te estender o tapete vermelho e fale, ó jornalista, mostre a tua produção. Não, você vai ter que brigar, eu sempre briguei. Vamos falar agora... Por aquilo que eu fazia dentro da imprensa. De um outro jornalismo. E o jornalismo, não sei se é o nome correto, de entretenimento. De celebridade. Jornalismo que cobre festa. Jornalista, que é o Colônia Social, que já é antiga, mas dessas revistas em grande quantidade que a gente vê nas bancas, que não fala sobre economia política, sobre o que acontece, nem sobre crime, nem se... É entretenimento do mais... Pois é, é jornalismo. É jornalismo. É jornalismo. A gente tende a ter algum preconceito com isso, mas isso é jornalismo. Tem muito público, tem muito leitor, tem muito interesse. Há muitos títulos tratando disso e há excelentes jornalistas fazendo isso. Os jovens, alguns jovens chegam para mim e falam assim, ah, eu não vou fazer jornalismo. Eu tenho lido que a imprensa escrita, a imprensa da mídia impressa, está acabando. Vai acabar o trabalho do jornalista. Ele não vai ter onde trabalhar. Como é que vocês responderiam a isso? Eu não acredito nisso. É claro que isso é uma polêmica, porque nós estamos no processo de transição e todo processo de transição coloca questões que não estão claras ainda, ou não seria transição. Então, eu não sei direito se vai acabar ou não a forma impressa, mas o texto jornalístico, eu acho que ele não vai acabar, ele vai continuar sendo cada vez mais importante e eu explico o porquê. Todo dia nós recebemos bilhões de bits de informação, via internet, via televisão, via digital, via rádio, via Facebook, via tudo quanto é coisa. Então, qual o problema é? O que eu faço com esse monte de informações? Para que serve esse monte de informações? Eu acho que o jornalista cada vez mais vai ocupar o papel do cara que vai dizer o que fazer com essas informações, o cara que vai dar uma perspectiva para essa bilhão de informações e colocar na forma de texto e reportagem. Eu dou um exemplo aqui de uma brilhante jornalista que faz blogs com textos cada vez maiores, que são cada vez mais lidos. A Helena Brunfo. Ela escreve textos imensos e são lidos, são comentados, são debatidos, viram polêmica, etc. Por quê? Porque são bem escritos. Então, assim como disseram que a fotografia iria acabar com a pintura realista, a pintura que tinha a obrigação de ser ver o semelhante, etc. E não acabou. Depois falaram que o cinema ia acabar com a fotografia. Não acabou. Depois falaram que a televisão ia acabar com o cinema. Não acabou. Quer dizer, eu acho que as novas formas transformam as antigas, mas não acabam. Quer dizer, muda o suporte, na verdade. É isso? Transforma a maneira pela qual o suporte divulga aquilo que é suportado. Mas eu não acho, eu acho que é o contrário. O jornalismo tende a se ampliar e se ampliar para formas que até hoje são novas para nós. O blog, por exemplo, é uma nova forma de fazer jornalismo. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho que o que está muito ameaçado, e a gente está nesse momento de transição, como o Marbex bem disse, a gente está confundindo uma coisa com a outra. O que está sob ameaça são as empresas que fazem o jornalismo como a gente conhece hoje. Exatamente. É possível que dentro de 10 ou 20 ou 30 anos a gente não tenha a mesma estrutura de empresarial fazendo as mesmas coisas. Mas assim, o jornalismo em si não me parece ameaçado. O que me parece muito ameaçado às vezes não são os nossos empregos. Ah, sim. Por quê? As empresas foram estruturadas de uma certa maneira. Por exemplo, a mídia impressa. A mídia impressa contratava um monte de gente, fazia uma revista, um jornal fundamentado em anúncios. E mais a venda em banco e assinaturas. Pois bem, esse mercado de anúncios está mudando rapidamente. Gente como o Facebook, empresas como o Facebook, como o Google, que sequer fazem jornalismo, estão malandramente tomando esses anúncios das empresas jornalísticas. O que significa que as empresas jornalísticas não têm mais... Hoje, pelo menos nesse momento, estão sentindo, estão perdendo muito do dinheiro que elas tinham para manter as redações que faziam aquele jornalismo que a gente está acostumado. Então, algo está acontecendo aí. Não é o jornalismo que está em crise. O que está em crise é o financiamento de um certo modelo de jornalismo. Pegando carona nisso, para o nosso telespectador também não ficar assustado, a inversa é verdadeira também. Por exemplo, hoje você tem a facilidade de produzir blogs e de produzir jornais que encontram formas de divulgação que, na nossa época, por exemplo, quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava na grande imprensa, ele ainda continua. Mas quando eu trabalhava na grande imprensa, não existia. Porque se eu quisesse divulgar um jornal, eu não tinha como. Porque é muito caro, a gráfica, a distribuição, etc. Hoje, você faz um jornal virtual, você mete na internet e se você fizer uma coisa competente, você até tem a possibilidade de conseguir anúncios para aquilo lá que você está fazendo. Eu já recebi várias propostas. Por exemplo, eu me procuro um grupo dizendo o seguinte, olha, em São Paulo não há um jornal específico para a rede de hospitais de São Paulo. Você topa fazer um jornal para a rede de hospitais de São Paulo? Eu falei, mas como ele seria financiado? Com anúncios de empresas de farmácia, que anunciariam, o jornal seria distribuído gratuitamente e a gente faz e circula pelas redes de hospitais de São Paulo. Eu não topei, eu não sei se deu certo ou não. Mas é um exemplo de veículos que você pode fazer hoje, que você pode imprimir na sua casa, fazer na sua casa, montar uma coisa muito bem feita, com web design, não sei o que, com recursos multimídia e que na nossa época, na nossa época, 5, 10 anos atrás, isso não existia. Então, eu acho que está mudando as formas. O sujeito ousado, que tem paixão pelo jornalismo e que gosta de atras, como o Ivan disse, é curioso e etc., ele tem novos meios. Então, eu acho que a coisa vai se expandir. A gente tem observado que alguns jornalistas têm saído das empresas jornalísticas e têm montado blogs. É uma alternativa de sobrevivência? Ou são alguns nomes que já têm um impacto no mercado, respeitabilidade, que conseguem sobreviver dessa forma? Ou é uma alternativa hoje? Não, é uma alternativa, mas... Eu acho que essa alternativa é um pouco complicada. É um pouco complicada por causa dessas questões de financiamento e da qualidade do que você é capaz de fazer. Eu só realmente... Acho que essas questões existem. A gente pode fazer jornais, na internet, eles são mais baratos, a gente faz em casa com os amigos, a gente monta um blog e tal, mas quem vai pagar a próxima viagem ao Oriente Médio quando tiver uma crise? Entendeu? Como é que você conseguiria financiar coisas desse porte? Quando você tem, sabe, uma enchente em Santa Catarina, você precisa deslocar cinco repórteres, um fotógrafo e tal. E aí, quem vai pagar por isso? Porque a sua estruturazinha ali te dá um emprego, te garante, mas não permite fazer o tipo de jornalismo que a gente está acostumado. É. Que a gente está acostumado. E tem um outro detalhe. Todo blogueiro atualmente que tem algum impacto na sociedade está sofrendo trocentos mil processos. É verdade. Porque virou uma coisa de judicialização da profissão. E não tem empresa que o defenda. E não tem empresa que o banque. E é cara, é uma justiça. O Azenhas, o processo, o Paulo Henrique, o Mourinho, o Nacife. Esse é um... É tal coisa a transição. Nós estamos tateando o caminho para ver onde é que isso vai dar. E, de vez em quando, alguns jovens me procuram e falam assim, eu quero fazer jornalismo, mas eu quero fazer um jornalismo específico. Digamos, é bastante comum, quero cobrir de esporte. Quero ser um jornalista esportivo. Vocês acham que é interessante uma pessoa entrar no curso de jornalismo tão especificado quanto... Eu conheço caras que se deram bem fazendo isso. Conheço caras que gostavam de esporte, eram apaixonados por isso. E foram fazer jornalismo já ligados a... Com essa intenção. E alguns fazem isso especificamente hoje. Outros também fazem isso com muito talento. O Fábio Altman, um cara que eu conheço, que é um dos editores executivos da Veja, e meu amigo, e ele é... Além de fazer um excelente trabalho com editor executivo, é também um tremendo jornalismo esportivo. Cobriu todas as Copas do Mundo, todas as Olimpíadas. E era uma paixão de adolescente dele, que ele levou para a profissão. Há muita gente assim. É, mas há um número grande que eu tenho. O que a gente fala nos cursos aqui da PUC é o seguinte. Olha, você tem que se preparar para ser jornalista. É claro que você vai seguir a tua paixão, claro. Agora, você vai entrar no jornal, nem sempre o patrão vai te dar a vaga que você está querendo. Então, eu, por exemplo, quando eu entrei na Folha, eu fui fazer primeiro jornalismo econômico, que nunca foi a minha área preferida. Depois eu fui para esporte, que também nunca foi a minha área preferida. Demorou um certo tempo até eu encaixar na minha área preferida, que era jornalismo internacional. Então, eu acho que o cara tem que se preparar para ser jornalista. e dentro do jornalismo ele vai seguir aquilo que é a inclinação dele. Mas eu, antes de fazer jornalismo, fiz quatro anos de química. Como é que uma pessoa que está fazendo jornalismo começa a sua vida profissional? Ele já começa redigindo? Como é que é o início da vida profissional? Tem de todo jeito, viu? Tem de todo jeito. Você tem todas as possibilidades abertas aí. Uma coisa que é universal e que eu falo para todo e qualquer jornalista, para os nossos alunos, etc. Ninguém vai ser jamais jornalista de coisa nenhuma se não lê. Se não lê. Então, se você quer se preparar para ser jornalista, leia. E leia o quê? Leia Machado de Assis. Pelo amor de Deus, leia Machado de Assis. Leia Guimarães Rosa. Leia Clarice Lispector. Leia Shakespeare. Leia livros de história. Leia os clássicos. Lê. Porque qualquer que seja... Pode ler a Folha de São Paulo também. Estadão. É, tem o Estadão, Folha, etc. Mas, pelo amor de Deus, você quer se preparar para ser jornalista? Leia. Porque não existe bom texto se o cara não tiver um bom leite. É óbvio. É fundamental. Deixa eu fazer um comentário sobre o começo. Eu acho que essas coisas variam um pouco. Mas, em geral, o sujeito que está interessado, ainda na faculdade, ele começa a procurar frilas. Ele começa a se oferecer nas empresas para trabalhar. Ele começa a se oferecer. Ele fala, olha, eu sou jornalista, eu quero fazer uma matéria. Frilas são serviços eventuais. São serviços eventuais. É o rapaz que fala, olha, eu vou, não sei onde, tenho uma chance de entrevistar o fulano de tal, vocês estão interessados em publicar essa entrevista. Ou você bate na porta e fala, olha, eu sou jornalista, eu estou à disposição, vocês têm alguma coisa, estão precisando de alguma coisa. É assim que se começa. Eu lembro quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu fiz uma lista de todas as empresas de comunicação da cidade e fui atrás de uma por uma. Ali pela 13ª, que era numa travessa da Avenida Pompeia, funcionava uma revista chamada, uma revista chamada Eletricidade Moderna. Nossa. Veja só, e eu tinha feito colegial técnico de eletrotécnica. Olha aí. Quando o cara subiu disso, ele falou, você sabe o que é um fusível? Eu falei, ah, sei tudo. Aí ele me mandou fazer uma entrevista numa empresa dessas, a Simens, a Zé e a Brown Boveri, que era uma coisa específica sobre transformadores que estavam sendo instalados, estavam sendo encomendados para Itaipu. Eu fui lá, passei umas horas com o sujeito, redigi um texto, aí o cara me contratou, entre aspas. E eu todo mês escrevia para ele. Foi bom. Foi o começo. Então, pegando um gancho, existe uma crítica que o curso de jornalismo é técnico. Eu vou fazer duas perguntas aí. E que ele não traz um conteúdo que você realçou. Então, seria mais interessante a pessoa fazer economia, história, política, etc., engenharia, para cobrir esses assuntos e depois escrever. Em cima disso, dessa discussão também, há um tempo atrás, caiu a exigência do diploma para jornalista. Uma preocupação dos jovens que a gente tem recebido é, eu acho que não vou fazer jornalismo porque não tenho assegurado emprego. Eu sempre digo que a maioria das profissões não é regulamentada. Mas, como é que ficou isso no mercado? Quer dizer, o que mudou no curso? Mudou alguma coisa? Quer dizer, hoje as empresas estão contratando economistas, jornalistas, historiadores, engenheiros para escrever sobre isso ou continuam contratando jornalistas? O nosso curso, na PUC, não mudou absolutamente nada. Primeiro porque o nosso curso faz 30 anos que ele é contra a ideia de que jornalismo é uma parte da comunicação social. Nós não tratamos jornalistas assim. Isso aí foi uma coisa que aconteceu no Brasil, que diluiu o jornalismo na comunicação social de modo que se apagaram as fronteiras entre o que é ser jornalista, o que é ser assessor de imprensa, o que é ser publicitário, o que é ser marqueteiro. É tudo a mesma coisa. Comunicador social, nós somos contra. Nós achamos que o jornalismo é uma produção que tem 500 anos de existência, ela se confunde com a estruturação, com o racionalismo cartesiano, com o iluminismo, com todo o legado das correntes de esquerda que contribuíram. Marx, como jornalista. Então, nós achamos que o jornalismo tem uma história, tem método, tem a sua própria vocação, tem os seus próprios procedimentos, a sua própria ética. Isso tem que ser respeitado e isso constitui uma profissão. Então, nós defendemos a profissão jornalista que não se confunde com o comunicador social. Jornalista, jornalista, comunicador social é outra coisa. Então, como diria o filósofo genuíno, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não confundimos isso. Isso é importante por quê? Porque do ponto de vista do curso de jornalismo, o diploma continua sendo algo válido, importante, legítimo para definir a profissão jornalista. Isso é diferente de dizer que nós achamos que para escrever tem que ter diploma. Não. Nós não achamos isso. Todo mundo tem o direito de escrever, todo mundo tem o direito de se manifestar, todo mundo tem o direito, liberdade de expressão, nós defendemos isso. Agora, jornalismo não é lei geral. O jornalista é jornalista e quem quer escrever é outra coisa, vai escrever. Então, nós continuamos defendendo o diploma como algo que faz parte da herança cultural da humanidade, um patrimônio cultural da humanidade. Não é uma profissão que foi escolhida arbitrariamente, por acaso. Então, Ivan, desculpa. E as empresas? Como é que pegando o outro lado? Então, o comportamento das empresas varia, Silvio. Mudou muita coisa? Não, não mudou. Algumas empresas que no passado, tradicionalmente, já não gostavam do diploma e não exigiam o diploma e brigavam pelo direito de contratar pessoas sem diploma de jornalista como jornalista, continuam fazendo isso. E outras empresas, eu diria a maioria, continuam exigindo diploma para contratar. Eu acho que a lógica por trás das empresas, não é o legalismo das empresas, é que a lógica por trás dela é que o cara, o garoto, a menina, o garoto que foi para a faculdade de jornalismo, é porque está mais interessado nessa profissão e porque passa quatro anos ali discutindo especificamente os atributos dessa profissão. Ainda que a faculdade não seja perfeita, algo ela ensina. Eu passei por uma faculdade, eu fiz uso, o Arbex também, né? Ah, não ensina, o jornalismo que se ensina ali não é perfeito, mas algo se ensina. Eu passei quatro anos debatendo com os meus colegas e com os meus professores um certo tipo de atividade e as exigências para essa atividade. O sujeito que fez letras, direito, história, com todos os méritos, não fez isso. Não passou por esse processo. Agora, na interface entre mercado e jornalismo tem uma outra discussão que para nós é muito mais premente e que nos afeta muito mais, que é a guerra com o estágio. O estágio está destruindo a universidade. No seguinte sentido, a molecada antigamente começava a fazer o estágio no quarto ano do jornalismo, no terceiro ou quarto ano. Agora ele já começa no primeiro ano. E muitas vezes vão fazer o estágio em assessoria de comunicação, empresa de publicidade, etc. E tal, que não tem nada a ver com o jornalismo. O cara vai fazer o estágio para servir café para executivo nessas empresas. Mas para ele é importante fazer o estágio porque é para ajudar a pagar a mensalidade que em geral está muito cara dos cursos. Ao fazer o estágio e deixar de participar da vida universitária, ele deixa de participar dos debates, deixa de participar dos jornais laboratórios, deixa de participar das atividades acadêmicas, deixa de participar do movimento estudantil, deixa de participar da vida política universitária, que é fundamental para a formação intelectual do cara. Ele nunca mais vai ter quatro anos da vida dele em que ele vai ter como atividade principal a própria formação intelectual e acadêmica. Eu acho que o estágio, a menos de raras e honrosas exceções, que tem estágio que realmente vale a pena, em que o cara aprende alguma coisa fazendo o estágio, a menos de raras e honrosas exceções, o estágio está destruindo a vida universitária. E pior, ele está criando um sistema perverso em que os patrões, os donos dos jornais, eles contratam o estagiário para fazer o serviço de profissionais, o estagiário passa lá seis horas, cinco horas na empresa, ganha mil e quinhentos, mil e seiscentos reais por mês para fazer o serviço, que o patrão teria que pagar quatro mil, cinco mil, um profissional já formado na profissão, isso rebaixa os salários profissionais, rebaixa a vida universitária e destrói. Hoje em dia é muito mais fácil um aluno nosso encontrar emprego como estagiário do que como jornalista profissional com diploma. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo desafio profissão. E até o próximo desafio profissão. Tchau.